A professora divina está sempre com as contas em dia. Para ela, o histórico de boa pagadora merece ser compartilhado. É melhor você ter um nome positivo, porque a única coisa que a gente tem que zelar é pelo nome. A gente tendo um nome limpo, um nome com uma boa credibilidade, você tem crédito em qualquer lugar que você vai. O cadastro positivo existe há mais de 15 anos, mas o consumidor tinha que autorizar a inclusão do nome dele na lista. A diferença agora é que todo mundo que comprou a prazo ou fez um empréstimo, entra automaticamente na lista. E só sai se pedir para sair. Essa especialista em direito do consumidor critica a imposição. O fato dele ser obrigado a estar no cadastro, ele atrasou uma conta e isso poderá prejudicá-lo. No novo cadastro positivo, o consumidor acumula pontos à medida que paga suas contas. Muito obrigada. A pontuação vai de zero a mil e quanto mais pontos ele faz, mais créditos ele tem. A relação não pode ter informações pessoais do cliente, como religião, etnia, saúde, posição política ou social. Vale lembrar ainda que, por enquanto, a lista negativa de quem é mal pagador continua existindo. A gerente de negócios da CDL Goiânia acredita que o cadastro positivo é bom para o comércio e também para o consumidor. Não serão passadas informações que vão expor o consumidor de forma alguma. As informações são de compra, venda, parcelas. Nem o que foi comprado será informado. Milton é dono de uma loja de roupas infantis e acabou com as vendas a prazo por causa dos calotes. Com o cadastro positivo, quer voltar a vender no crediário. Vejo muitos ganhos, tanto para o consumidor positivo como também para o mercado em si.